E aí São pelo vivo E aí Quanto tempo Como é que vocês estão E aí pessoal Muito boa noite Excelente boa noite Tudo bem Galera entrando aí Meus alunos queridos, amados Meus pacientes Como vocês estão todos A Isa já entrou aqui Até pediu aqui a solicitação Já vou ver essa solicitação Isa Hoje é um dia Extremamente especial pra mim Tô com receio de chorar aqui hoje Aqui a solicitação dela Da Isa e do Eric Não sei se eu vou chamar só ela O senhor chamou Se eles vão estar juntos no mesmo Vamos ver Ah, eles aí, ó E aí, Doc Que prazer ter vocês aqui Igualmente Prazer enorme Prazer enorme Prazer enorme É gigantesca Que maravilha Que bom, que bom Você sabe que Hoje de manhã Eu Eu Tava fazendo as minhas orações do dia Minhas orações matinais E Logo pela manhã O João me mandou uma mensagem Falou Você não tá esquecendo da live hoje à noite Falei Claro que não Claro que eu não tô esquecendo E E nesse momento Eu parei E agradeci honestamente A Deus Pela vida de vocês dois No seguinte sentido De que Recebi uma mensagem hoje Assim que me Mexeu comigo Sabe De um homem Que trava Já há alguns meses Fora de casa E Por um acaso Assim Por um absoluto acaso Ele viu Aquele videozinho curto Que vocês gravaram Sabe Ele viu aquele vídeo lá E ele falou assim Que viu O Eric falando E viu o olhar da Isa E ele falou Caramba Preciso voltar pra casa Ele mandou essa mensagem Pra mim Ele falou Eu vi aquele homem falando Eu não sei quem ele é Agradece ele pra mim Mas assim Eu vi ele falando Eu vi o olhar da esposa dele E eu falei Preciso voltar pra casa Caramba Preciso voltar pra casa Se apresentem Por favor Quem são vocês dois Criaturas? Então Eu sou Eric Vocês já sabem disso Eu tenho 33 anos Moro aqui na Bahia No interior da Bahia Cidade de Praia De Gielos E essa aqui é a minha Adorável esposa Que vai se apresentar Eu sou Isa A esposa de Eric E a mãe de Olivia Isso A gente se casou Eu tinha 23 Eric tinha quantos? 26 3 anos de férias Casamos com 11 meses Que a gente tinha se conhecido Foi Uma pena a gente não ter feito o curso Naquela época Tinha resolvido muito sofrimento Tinha 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 solucionado muita coisa Antes de acontecer Mas Assim Às vezes É que a gente vai conversar Do que aconteceu Mas Eu penso que Foi bom ter acontecido Do que aconteceu Porque saiu de testemunho Pra muita gente Não façam as cagadas Que a gente fez Me conta Me conta Me conta Como é que foi Esse testemunho de vocês Eu vou falar Desse início A gente casou Com 11 meses Foi tudo muito Muito rápido 6 meses A gente se conheceu 6 dias depois A gente já estava Se relacionando 6 meses depois A gente já estava noivo Com mais 5 meses A gente estava casando E todo mundo achou Que eu estava grávida Nessa velocidade Que o povo falou Tá grávida Tá puxuda Certeza Mas daí A Olívia só nasceu 4 anos depois A gravidez mais longa Da história E Casamos Passamos Por muitos Perrengues Assim Desde o casamento Por imaturidade Que a gente Tem aprendido Que todos Esses perrengues No relacionamento É por Pura imaturidade Sim Essa galerinha aqui Da quarta camada Essa turma boa Essa turma boa E aí Meu pai Passou um período Com a gente E meu relacionamento Com ele Era muito conturbado Então isso afetou A minha saúde E a saúde Do meu relacionamento Depois disso Eu ficava mais em casa E comecei a trabalhar Nessa fase Que eu comecei a trabalhar Me lembrou muito Uma live sua Porque assim Eu fui ficando Mais carlão Mais carlão E não foi por conta Do trabalho É Não foi por conta Do trabalho Foi por várias Circunstâncias Assim Eu fui largando Um pouco Minha casa Largando meu marido E fui Estava extremamente focada Naquilo ali E enfim Estava montando uma loja E eu Fiquei aqui Assim Bem carlão E a Erick foi Dividuindo Aquela Velha história Que você fala Só que aí Nesse período Que foi em 2018 Que foi O boom Assim Da nossa crise Conjugal Eu engravidei Nesse período O Erick me traiu Mas eu sentia Eu sentia A mudança dele A agressividade Porque ele nunca Foi agressivo E ele começou A ficar muito ciumento E eu nunca dei Nenhum motivo Então só pra deixar Uma coisa clara A agressividade Pode se demonstrar De várias formas Inclusive através Do ciúme Do tratamento Não foi uma agressividade física Não Não Pelo amor Vai chegar no pico Da agressividade Que foram as traições Vamos contar ainda Exatamente Tem seguido Exatamente O roteiro Do que eu falo Da imaturidade masculina Da insegurança Que ela vai Ela começa com Bater pra Exato Falar grosso Falar bravo Ignorar Fazer bicho Ficar emburrado Ficar chato Começa a diminuir Ela com palavras Aí vai piorando Piorando Até que Trai Passei por todos E era muito discrepante Porque assim Ele sempre Me incentivou muito E aí eu ficava Poxa Agora que eu tô Poxa Eu tô bombando Erick Tá me diminuindo Como assim? E aí Eu comecei a observar Comecei a observar Essas coisas Esses pontos E a gente começou A discutir muito E a falar muito Sobre o divórcio Daí eu engravidei E aí a gravidez Foi conturbada E tal E a gente foi Naquele perrengue Por pério Muito complicado E depois Depressão Pós-parto E foi 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 E o casamento Assim Super Super Desgastado Muito desgastado Logo depois Depois disso Eu voltei Eu voltei a trabalhar De novo E assim Deu um boom No meu trabalho E quando Deu esse boom Eu comecei a receber Elogios E eu comecei a gostar Desses elogios Eu não cheguei A trair Mas ele viu Alguns elogios E ficou muito chateado E saiu de casa Só que eu Já estava muito Insatisfeita De 2018 E isso Já tinha O que? Já estava por aqui Dois anos Já foi lá Para 2020 No final de 2019 Eu já tinha dois anos Assim Praticamente E aí Quando ele saiu De casa Eu falei Maravilha Saiu A diferença Eu acho Do nosso testemunho Para alguns É que Quando houve A traição dele Não fui eu Que desci Para ir buscá-lo O que que aconteceu? Ele desceu Eu estava aqui Aí ele saiu De casa Aí eu desci Mais abaixo Que ele Entendi Quando ele saiu Foi tudo a perder É Quando ele saiu Eu falei Ah Joguei tudo Para o ar E falei Não quero mais saber Porque assim Eu me casei E fiz tudo direitinho Aquela Coisa do eu 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 Qual é a palavra Eu nunca Esqueci Egoísima Não Mas você fala Autorreferência Autorreferência Eu fiz tudo certo E daí Aconteceu isso Mas foi porque Ele foi ruim Comigo E aí Ele saiu de casa Enfim Aí eu falei Quer saber? Não quero saber De nada Não quero saber Da igreja Não quero saber De ninguém Falando que eu tenho Que lutar por ele Não quero saber De ninguém Porque assim Não tinha uma confissão Das traições dele Mas eu tinha certeza Então eu estava Com aquela minha razão E falei Dane-se Vou meter o pé Na jaca mesmo Não estou nem aí Como? Não estava nem aí Nem aí Só que eu me transformei Numa outra pessoa Quem me conhece Diante desse período Quando ele saiu de casa Sabe que eu Até a minha voz Era diferente As pessoas falavam comigo Eu não te reconheço Você não é essa pessoa Não Eu sempre fui Cria aquela outra Personalidade Que eu falo Você vira Ou com outros gostos Outras vontades Outros princípios É totalmente diferente Totalmente diferente E aí Eu falava Não É porque eu fui muito reprimida Eu sempre fui isso Tá Vamos falar aqui Uma colérica E um flema Na verdade É um sanguíneo E um flema Sanguíneo Sanguiníssima Sanguiníssima Dona Isa Mas aí eu fiquei Enfim Nesse período Eric tentou ainda Retornar pra casa Só um detalhe rapidinho Depois de que Eu saí de casa Ninguém da minha família Ficou sabendo Por que meus pais Estavam viajando Eu preferi manter Aquilo em segredo Peguei tudo Joguei no carro E fui pra casa deles Que era na cidade próxima A que a gente morava Aí uns três dias depois Eu liguei pra um amigo meu Marcelo Quero honrar a sua vida Obrigado Depois ele vai ver isso aqui E aí eu liguei pra ele Falei Ó Sai de casa Ele falou Você tá doido Você tá maluco Tem que voltar pra casa Ele falou isso Falou Eu fiquei assim Falei Cara Eu devo estar maluco Realmente De fato E caiu a bomba Falei pronto Preciso reaver Tudo aquilo que eu perdi Isso foi três dias depois Que eu tinha saído de casa Então Aquele dia Três dias depois Que eu saí Começaram uma série De transformações Muito 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 poderosas Que a gente vai conversar agora Surreal e bizarra Surreal assim Enfim Das duas partes Das duas partes Só que assim Ele só tinha essa informação Cara Você precisa voltar pra casa O que ele fez? Ele pegou uma chave em reserva Que já tinha sido combinada Com a minha advogada De que ele me devolveria E abriu a casa E entrou E aí eu falei Sai daqui Porque você não mora mais aqui Porque assim Em três dias Eu já tinha advogada Ele já tinha advogada E a gente já tava correndo divórcio Já tava na loucura Você tava em ponto de bala Tava só esperando ele sair de casa Na verdade A gente já falava de divórcio Há dois anos Então a gente só tava esperando Alguma coisa acontecer Como ninguém fazia nada Pelo casamento Pra poder reaver O negócio foi afundando Afundando E assim Na primeira coisinha Que parecia muito ruim Assim, pequena Virou uma coisão Mas é porque já tinha muita coisa Foi multadaba Foi multadaba Exatamente E aí quando ele voltou Eu chamei a polícia Caraca Foi sanguínea Imatura Quarta camada Então a polícia Tira o meu marido De dentro de casa Foi Na verdade assim Quando a polícia chegou Meu Deus do céu Ninguém sabe disso São nossos vizinhos Que viram Porque desceu o condomínio inteiro Se tiver vizinho Eu não sabia Desceu A gente teve que mudar de condomínio A gente se mudou Tinha colegas de trabalho lá Todos Estavam lá E aí eu desci Porque assim Vou falar, né Pela Pela Como o Isa agiu Como o Isa falou Como o Isa gritou Parecia que eu tinha espancado ela Mas eu não toquei Não falei Eu só não senti nada Não, ele só entrou Só entrei e falei Eu vou ficar O meu discurso O que que me deu Odeio essa palavra Mas eu vou usar O que que me deu gatilho Odeio essa palavra Mas O que que aconteceu Quando ele entrou Ele falou Eu falei O que que você está fazendo aqui Esse apartamento é meu E aí eu falei Pô Ele veio pra cá Aí o orgulho Tipitou É Quer dizer que ele veio pra cá Não pra dizer que estava com saudade da filha Não pra dizer que me queria Mas pra dizer que o apartamento é dele Ah não Você vai embora aqui agora Você não vai ficar E aí foi ladrão abaixo Nisso Quando Aí ele saiu Enfim Voltou e seguimos com a separação Sim Aí sim Aí eu desci como espancador de mulheres Desci a escada do condomínio Ele não foi nem conduzido Não fui conduzido Mas sim Desci e tal E aí eu falei Chegou a polícia A fofoca correu solta Foi Aí a polícia Foi constrangedor realmente A polícia falou pra mim E chegaram rápido assim Assim com viatura Mas eu estava transformada E ele pleomático estava aqui Estava na minha né Estava tranquila Aí a polícia chegou e falou Quem é o agressor? Aí eles passaram É engraçado essa cena Eu tenho que contar Eles passaram por mim na escada Aí chegaram lá em cima E não viram ninguém Aí não Eles não viram que era você Aí eu falei Foi comigo E eu descontrolada Esse é um pouco engraçado Mas meio importante do negócio E aí o negócio foi desandando Desandando Nesse período Eu estava me afundando Tipo Conhecendo várias pessoas Falando de poliamor Falando de feminismo E nananã E sabe? Casamento não existe Uma instituição falida Amor não existe Abaixo o patriarcado E é sério E comecei a... É sério, muito sério E eu cresci na igreja E eu comecei a duvidar de Deus Eu comecei a duvidar de tudo O que que aconteceu? Eu procurei uma pessoa Para me ajudar Que tinha sido Uma mulher Que era da igreja E que tinha divorciado Por traição E eu queria ajuda Só que ela tinha desandado Você queria alguém no formato Você não buscou ajuda Você buscou alguém Que te validasse Isso E aí Eu fui junto assim Só foi Só foi É... Enfim Aí Nisso Eric procurou ajuda Porque ele queria Retornar E aí Nesse período Que eu estava lá embaixo Ele desceu Então Foi Eu fui atraída Mas no final das contas Quem se afundou Fui eu E ele desceu Para ir me buscar Ele foi lá embaixo Ele não se manteve E foi muito Bonito E muito sábio A forma que ele se comportou Porque ele nunca Me pediu para voltar Ele nunca Impôs mais A sua presença Depois daquele dia Só uma coisa assim Só fazer uma análise Bonita disso Mas isso que você falou É tão maravilhoso Olha que engraçado O egoísmo Afunda a nós mesmos O amor Também nos afunda Mas nos afunda Com o propósito De erguer o outro É verdade O amor submete A nós mesmos A uma descida Proposital É exatamente O movimento do Cristo Exatamente O Cristo Deus Deus Ele recua Na grandiosidade dele Ele recua Ele dá um passo Para trás Pela humanidade Ele vai para trás E de Deus Ele se torna homem A entidade humana É infinitamente menor Do que Deus Deus recua Pelo homem Sabe Cara Eu arrepio falando isso Meu Deus Sabe Não dá para explicar isso Sem que seja De fato O amor profundo Em Cristo É Deus Caramba Vai vai Fala Deixa eu te escutar Ele Ele era sempre solícito Quando É que ele quer entrar nas polêmicas Não É que o nível Foi muito baixo Eu desci no nível Só para ficar claro Não é que eu queira E nem é que ela quer Constrangimento É constrangimento É só para vocês conseguirem entender Que qualquer tipo de situação Tem salvação em Cristo E eu estou falando assim Porque com certeza Tem pessoas Que me conheceram Só naquele período Que deve estar assistindo E não é que eu estou falando Que são pessoas menores Quando eu estou falando Que eu desci Para um nível baixo Eu estou falando Que assim Eu andava Numa linha Cristã Tradicional Eu tinha uma família Uma filha E eu comecei A negar tudo isso Quando a Olivia Ficava com o Eric Eu falava Poxa Eu não queria ser mãe Eu não queria que minha filha Tivesse nascido Você tem noção Da Você falava isso Você interiorizava isso Sim Eu falo isso muito Para as pessoas Ignorem O que o egoísta está falando Ele não sabe O que diz Cristo falou isso Do alto da cruz Pai, perdoa Eles não sabem O que fazem Sabe A pessoa fala assim Ah, mas meu marido Falou que o amor morreu Que eu não presto Para nada Que eu sou menos E eu falo Ignora o que ele está falando É isso Sabe Olha isso Você chegou quando Você me falou assim Eu não quero Eu não quis ser mãe Eu não queria isso É E aí quando ela estava comigo Isso era muito doloroso Porque eu tinha coragem De externar Mas eu sabia Que isso era muito ruim Muito errado Então eu me cobrava Você sente É aquilo que você falou Você sente o gosto O amargo Da lama Que você está se metendo E aí Na semana que ela estava comigo Eu a distraí Eu falava Eu quero isso Eu quero a maternidade Eu quero minha filha Eu quero viver para isso Mas aí na outra semana Ela ia de novo Ficava comigo Uma semana comigo Uma semana com ela Até para eu esquecer Que ela não estava comigo Eu ia me afundando Então eu mudei a minha vida Eu nunca tinha bebido Eu tomei vários pones É ele que me buscou bêbada Sem nem conseguir pronunciar Meu nome Em pub Aqui E ele foi te buscar Sim Ele foi me buscar Porque eu falei Eu não vou ficar A gente começou a dividir o carro Tudo que eu pedia Ele era solista Tudo 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 Ele sabia que a minha renda Não dava para sustentar O estilo de vida Que a gente vivia Então ele me dava Dava duas pensões Por mês Não Muito mais Do que o valor Que era necessário Para a Olivia Foi a forma Que a gente constrangia Exatamente Eu quero falar Sobre esse ponto Que foi Nesse período Que ela começou A se afundar Eu comecei a Eu vi que Eu deveria seguir A Fez do 525 Tudo bem que tem gente Que não são Tem pessoas que não são cristãs Aqui na live Mas Qualquer pessoa Precisa saber isso aqui Mas não tem como Como fazer esse movimento Sem Cristo Isso 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 Aí qual é o texto? Efésios 525 Maridos amais vossas esposas Como Cristo Amou a igreja E assim mesmo Deu a vida Deu a vida Deu a vida Por ela Isso Quando eu li aquilo ali Entendi que ali Eu falei Não é possível Que eu estou há Tantos anos na igreja E aquilo não Não tinha Reverberado Em mim Da força Que aquilo Como reverberou Naquele momento Então eu gravei aquele texto E aí eu comecei A tentar observar Características práticas Do amor de Cristo Era o que? Foi uma doação Completa e incondicional Ele veio e deu tudo Então eu falei Qual o valor De pensão Que tem que ser O advogado Falando Não o valor é X E pessoas próximas Dizendo Não o valor é X Eu falei Não Vou dar X mais tanto Pronto Esse vai ser o meu valor Que eu vou dar Para a minha esposa Porque a minha obrigação Como marido Mesmo fora de casa É prover minha casa E aí eu dava Aquele valor E dava também Um ticket Deixa eu te perguntar uma coisa O que as pessoas Que te conheciam Falavam dessas atitudes? Na verdade Poucas pessoas Ficaram sabendo Disso Não ficou público Mas eu vou contar Sobre os meus pais Porque eu estava Morando na casa deles Minha mãe estava Um pouco chateada Ela falou Eric, dê apenas O valor que é justo Ela não queria que eu desse A menos nem a mais Ela falou Dê o valor Que é justo E aí eu peguei E falei Mãe, mas eu estou lendo aqui De que eu tenho que me doar É um amor sacrificial Pela minha esposa E eu sabia Que ela estava fazendo Besteira com dinheiro Eu sabia Que ela estava Sendo Leviana Com o valor Que estava sendo dado Estava indo para a farra Estava gastando Estava bebendo Estava procurando Outras pessoas Estava Sabia Eu sabia E aí eu Eu tenho uma situação Muito interessante Eu queria contar Do que eu falei Dos meus pais Que foi o seguinte Eu estava na cozinha deles Conversando e tal E eu falei Eu tenho que dar um valor a mais O advogado não O valor é X Minha mãe não O valor é X E aí eu peguei e falei Não, eu creio Eu creio que é de outra forma Eu entendo que é um amor sacrificial Aí eu vi Meu pai Com muita sabedoria Encostou a mão Em minha mãe E falou Deixa ele seguir A fé dele E eles entraram Num consenso De que não conversariam Mais sobre aquele assunto Eu saí Da Eu saí Da Da cozinha E eu tinha orado A Deus Falei Deus me dê A oportunidade De prover A minha casa Aí eu sabia Que ela ia fazer Uma viagem Peguei Botei o ticket Na mala da nossa filha E mandei Eu não queria Com o bilhetinho Eu falei Você vai viajar Use isso aqui Pra você comer Só que dava pra comer muito Comer muito, muito, muito E ela não devolveu mais E eu não pedi E eu não pedi Eu não pedi Eu sabia Que aquilo tava Que aquilo tava Tava tocando ela De alguma forma E aí Na época as pessoas Iam olhar pra você E falar assim Trouxa Com certeza Trouxa Eu falava Ela falava Você falava Falava Ele usava aliança Eu falava Você precisa de um psicólogo Você tá em negação Não pode acontecer isso Daqui a pouco Eu vou estar Me relacionando Ou Me relacionando não Porque eu falava Inclusive pras pessoas Que eu ficava Que eu falava Olha Eu não vou me relacionar Sério Com mais ninguém Eu tô com várias pessoas Poliamor Amores líquidos Sabe Todos esses conceitos Conceitos ruins Que infelizmente Estão Impregnados Assim como Uma graxa Na nossa sociedade E entra muito fácil Porque Quando a gente não tá Com a armadura De Efésios Que é A A A coraça O cinto da verdade Quando você não tem A verdade Enraizada em você A mentira Ela entra muito fácil Ela tem nuances Muito atraentes Assim Daqui a pouco Você já tá lá E você tá Compactuando com aquilo ali Mesmo você nunca Tendo Ouvido falar Ou É a maior arma Que o ser humano Contra a esperança Chama-se cinismo Você começa a se tornar Cínica Diante da verdade Exatamente Exatamente E aí eu olhava pra ele E falava Meu Deus Você precisa de um psicólogo Daqui a pouco Eu lembro que Eu falei assim Quando a Olivia Fizer dois anos E faltava um pouquinho Se eu tiver com alguém Eu vou levar pra festa E você vai ter que aceitar Então Só um detalhe E aí ele olhou pra mim E falou assim Mas falta tanto tempo Caraca Nossa Em dois anos A gente tava junto já Isso Em uma festa de dois anos Estávamos juntos Qual o detalhe Que eu quero deixar Como dica Aqui pras pessoas Evite conflito E peço pro Espírito Santo Te conduzir Nas conversas Uma coisa interessante Isa Isa falou Que eu não Eu não a procurava Mas eu tava Cento e dez por cento À disposição Então Toda vez que ela falava comigo Eu orava Espírito Santo Me conduz aqui O que eu vou falar Aí às vezes ela ligava Eu não atendia Porque eu ia orar Rapidinho E segundos depois Ligava Mas pedia uma condução Ou uma mensagem Perfeito E nesse momento também Eu tava sendo conduzido Porque a gente tava no carro E ela pegou e falou Olha Eu me lembro Nessa situação Lembrou porque você tava Ela falou Vai chegar o aniversário de Olivia E eu vou estar com alguém Aí o Espírito Santo me falou Na hora Eu peguei e falei Era pra afrontar Era pra afrontar E eu poderia ter respondido Ah Eu não levaria Mas era pra cutucar ele mesmo Eu fazia de propósito Eu fazia questão De me envolver Com alguém Que ele soubesse Sabe Não era nem por mim E isso depois era ruim Porque Enfim Vai Então Eu peguei e respondi Não ó O aniversário tá longe Mas eu tinha a minha fé No meu coração De que haveria restauração E aí Eu ficava usando Aliança A gente mora Numa cidade aqui Relativamente pequena 220 mil habitantes Tem um shopping só E a gente sempre ia muito No shopping Nós somos relativamente Conhecidos aqui As pessoas gostam da gente Então terminava Que eu sabia Que tinha momentos Que ia no shopping Com uma pessoa E outro momento Eu passava lá De aliança Então as pessoas Viam Pô velho Esse cara é um louco Ele deve ser retardado Mental Deve ser doente Trouxa Idiota Trouxa 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 E continuava Usando Aliança E uma coisa Que eu quero falar Rapidinho E eu tinha uma necessidade Porque nesse contraponto Eu também não queria Me passar Como uma louca A Traidora A que estava Traindo A filha da fruta Não queria Passar Por isso Então o que eu fazia Para todo mundo Que eu encontrava Eu falava Olha Me traiu Com várias prostitutas Minhas amigas Viravam E me apresentavam Assim Olha Essa é a Isa O marido Recém-separado O marido Traiu Com várias prostitutas Porque eu já falava Para todo mundo Então elas adiantavam O discurso E destruía ele também Para se convencer Era Porque eu precisava De um marido Para estar fazendo aquilo Então eu falava assim Olha Eu tenho que mostrar Que meu marido É muito 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 Então eu detonava Com ele E eu falava Coisas assim Que nem Nem viam ao caso Mas eu detonava ele Porque eu queria Queimar a imagem dele O máximo possível Para eu ser a pessoa Que olha Ela está loucona Assim Mas olha Olha o que o marido Ela fez Para validar O que você estava vivendo É claro É isso É nítido Até para mim Até para mim Sim Para si mesma Perfeito Então Eu vou seguir O que aconteceu Ele foi fazendo Essas coisas E eu fui Olhando para ele De uma forma Diferente Gente Eu quero que vocês Entendam Que o parceiro Ele realmente Não quer voltar Ele não tem interesse Nenhum em voltar Só que o que acontece Com esse movimento Do amor O parceiro Começa a falar assim Eu quero que ele Seja meu amigo Eu comecei a falar Eu quero que Ele seja meu amigo Porque É o melhor pai Que a minha filha Poderia ter Então eu quero Ter um relacionamento Você tenta achar Um meio termo ali Então eu já Não seja para acalmar Seu coração Então eu já comecei A parar de queimá-lo E eu já comecei A me comportar Um pouco melhor O que acontece Quando ele desce Para me buscar Eu vou subindo Junto aos corpos E isso é Aos poucos mesmo Então eu comecei A querer Próximo com um amigo Então eu contava Várias coisas para ele Ele me dava Conselho amoroso Eu sabia de tudo Ok Sabia de tudo Passou esse tempo De começar Parei de queimar ele Comecei a E só para ficar claro Não é que eu dava Conselho amoroso Para que ela Continuasse com as pessoas Eu falava coisas Para que ela acordasse E terminasse Terminando aquela loucura Para ficar bem claro Não tem nada de Isso Chamava ela Para lembrar De quem ela era De fato Isso 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 Perfeito Só uma pergunta De onde tu arrumava força Aonde tu arrumava força Cara Não sei Deus E era assim E era assim Tinha dia Tinha dia que estava pior Tinha dia que estava melhor Tinha dia que estava pior Tinha dia que estava melhor Isso Isso Eu tinha Eu tinha um Um psicólogo Que me acompanhava E a gente tinha um encontro Por semana E ele perguntava E aí cara Como é que você está E toda vez ele falava Eu estou vendo que você está forte Eu estou vendo que você está forte E aí eu comecei a fazer o seguinte Doc Eu entrei em vários grupos De restauração de casamento E aí eu queria Ajudar as outras pessoas Ajudava um monte de gente Não Deus vai fazer Vai fazer na sua casa Vai fazer na sua família Até o ponto De eu orar um dia com Deus Eu falei Meu Deus Eu já ajudei tanta gente A não desistir das suas famílias E meu casamento Não foi restaurado ainda Vamos mudar essa história Então assim E porque eu sabia Que aquilo ia acontecer Então isso é De fato assim Muito Muito impactante Porque Não sei porque Tinha que ser com a gente Que as coisas se deram dessa forma Mas a gente conseguiu Chegar ao nosso Deixa eu te contar uma coisa Antes de vocês continuarem Deixa eu falar uma coisa Eu estava conversando Com um amigo agora No aniversário da minha filha A gente está comemorando Eu estava conversando Com um amigo agora Com o Marlon O Marlon é um cara Muito abençoado Por Deus E ele me trouxe uma palavra Que eu falei Caramba É isso que eu preciso falar lá hoje Eu preciso falar isso lá hoje Preciso falar isso lá hoje Quando Cristo ressuscita Olha isso Quando Cristo ressuscita Os discípulos E os amigos dele Não o reconheceram Os discípulos E o Maús Caminham uma légua com ele E não o reconheceram Os próprios discípulos Quando ele aparece No meio deles Eles olham para Cristo E não o reconhecem Eles o reconheceram Por uma coisa Isso é muito claro Nas escrituras Eles E é dito dessas palavras Eles os reconheceram Pelas suas Chagas Pelas suas chagas Quando Cristo Tanto é que Cristo Aparece Ele some Tomé não estava com eles E Tomé diz Eu só vou crer Quando eu ver As chagas dele Então Cristo De novo Oito dias depois Aparece diante deles E Tomé Toca na chaga de Cristo E ele dá uma declaração Que é fantástica Ele diz Meu Senhor e meu Deus Ele chama Cristo de Deus Até então Nenhum deles Tinha dito De forma tão nítida e clara Ele o chamava De filho de Deus Mas nessa hora Tomé diz Meu Senhor e meu Deus Ele olha pra Cristo E o chama de Deus Presta atenção Onde a gente vê Cristo ressuscitado? Na chaga do homem Quando a gente olha Pra dor de vocês Pra chaga real Pulsante Eu vejo Cristo ressuscitado É só que eu não vejo Uma história dessa Maravilhosa Linda Linda De profundo sofrimento Eu olho pra uma história dessa Tô emocionado De verdade Deu muita vontade de chorar Eu vejo Eu olho pra uma história dessa Uma história dessa Pra mim é uma chaga sangrante Eu olho pra uma história dessa E assim A primeira coisa que me vem na cabeça Beleza Cristo está vivo Ele ressuscitou Eu sei que ele ressuscitou Eu sei que ele ressuscitou Eu tô vendo Eu tô vendo o amor Porque eu olho As chagas Eu tô vendo as chagas Eu toco as chagas Sabe? É isso A história de vocês é isso É profundamente isso Eu consigo ver Cristo ressuscitado em vocês Sabe? Amém Amém Fala, fala, fala Termina Tem umas coisas que eu quero contar Que são interessantes Mais ou menos um mês depois Um mês e meio depois Ah, sim Você falou sobre sofrimento, né? Sim Eu perdi oito quilos Nos oito primeiros dias Oito quilos De lágrima De lágrima Eu perdi oito quilos Nos oito primeiros dias De chorar De chorar Chorava Muito, muito E perdi mais dez Nos Vinte dias Seguentes Então eu perdi Eu perdi dezoito quilos Em um mês Eu sei que Fiquei bem Bem magrinho mesmo E Quero contar Acho que a internet é chico Uma coisa muito legal Que eu quero compartilhar É que uns quarenta dias depois Que tinha tudo isso acontecido Que eu tinha saída de casa Teve um encontro de casais Na minha igreja Na verdade Numa igreja que eu estava indo, né? Teve um encontro de casais Eu falei Pô, eu vou Eu vou Me arrumei tudo E fui Sozinho Caraca Sozinho Os casais lá Teve um testemunho De uma restauração lá Fizeram um casamento de novo E tal Todo mundo lá Declarando coisas pro cônjuge Tudo que tinha que falar Eu falava pra minha cônjuge A cadeira A cadeira Botei uma cadeira do meu lado Representando a minha esposa E fiquei lá Falando Não Tal, tal Eu tenho uma foto Eu preciso procurar essa foto Depois eu vou te mandar Tem a lembrancinha Tem a lembrancinha Exatamente Eu fiquei com a lembrancinha Caraca Tinha Tinha A A A foto lá Todo mundo lá E eu tô lá no canto Tirando foto com a cadeira Assim Que pediram pra As esposas ficarem sentadas Na frente dos maridos Eu peguei Botei a cadeira E falei Não Fica aqui E fiquei em cima da Fiquei em cima da cadeira Aí Teve um momento engraçado Que pedindo pra Poder passar um óleo Nas alianças Aí todo mundo pegava o dedo E passava na aliança Eu tirei a aliança E joguei dentro do Do óleo Mergulando Peguei Pronto Aí eu mirei Minha mão toda Assim, caramba E aí Botei a aliança E tal E uma pessoa escreveu ali Atos de fé É exatamente isso aí Gente, eu quero animar vocês Você bota o pé E Deus bota o chão Se você tá desiludido Se você tá desesperado Se você acha que sua família Não vai ser restaurada Se você acha que seu casamento Não vai ser restaurado Na verdade Você tem que entender Que Deus faz E isso aqui não é só Sobre uma restauração de casamento Isso é sobre fé Que você tem que ter na sua vida Sobre a sua saúde Sobre o seu trabalho Sobre as coisas que você faz É uma coisa que transcende Você tem que entender Que a questão de restauração de casamento Isso é uma isca Para puxar para algo muito melhor Que é a transformação de vidas Salvação das almas Exatamente Se ele não tivesse feito isso Eu teria realmente me perdido E depois que eu acordei Porque é um processo Eu agradeci muito a ele Que isso Muito, muito Você se lembra Como foi esse estalo? É isso que eu ia falar Duas coisas Que ficaram perdidas aqui Como que eu descobri Que ele realmente me traiu Eu tomei um pó muito grande Liguei para ele E falei muita coisa Sobre o nosso casamento Eu desabafei assim Sobre tudo que tinha dado errado E coisas que ele tinha me machucado Enfim E ele ouviu E no dia seguinte Ele foi até a minha casa E foi disposto a falar qualquer coisa Porque eu tinha muita coisa entalada De mentiras De coisas da nossa primeira temporada E aí quando ele chegou lá Eu perguntei Eu perguntei não Eu afirmei E ele confirmou Eu já tinha Eu tinha pensado o seguinte Eu falei Se ela me perguntar Se eu fiz Eu vou contar Nesse caso Nesse caso Só se ela me perguntar Eu não fui parar Se ela perguntar Perfeito Se ela perguntar Eu não vou mentir É isso, é isso, é isso Eu perguntei Enfim E eu tentei falar Da maneira mais amena possível Eu não falei com orgulho Eu estava morrendo de vergonha Da merda que eu tinha feito Isso E o quanto aquilo A machucaria Então E aí quanto que eu fui acordando Ele foi sempre solícito Solícito Tinha uma amiga minha Que morava comigo No meu apartamento E ela começou a observar E ela começou a observar essas coisas E ela era a primeira A me jogar Para fora do casamento Para fora disso Ela é ativista Feminista e tal E aí Quando ela viu Ela começou a falar Olha, você foi errada Uma pessoa igual a ele Nem homem Nem mulher Porque eu comecei a me envolver Com todo mundo Assim E Enfim Foi Foi acontecendo isso E eu fui observando Chegou um ponto Que Eu ficava com saudade De algumas coisas E sobre Olivia Ela ficava uma semana comigo Na semana que ela estava comigo Eu vivia essa maternidade Com toda intensidade E na semana que estava com ele também Olha o que aconteceu Eric Precisou trabalhar Precisou viajar Duas semanas seguidas Então Olivia Ficou duas semanas comigo E eu vivia aquilo Duas semanas seguidas Quando Olivia voltou Ela ia ficar duas semanas com ele E na primeira semana No terceiro dia Eu já estava louca De saudade da minha filha E aí eu liguei pra ele Eu falei Olha, eu estou com muita saudade de Olivia Tem como você vir Pra gente almoçar junto Pra almoçar com ela Aí ele tem Aí ele veio no final de semana São duas cidades próximas Uma pessoa perguntou Acho que é um detalhe importante Quanto tempo que essa questão durou? Seis meses Cinco meses Até a gente voltar a morar juntos Cinco meses Até voltar a morar juntos Cinco meses Até voltar seis Não, mas Sete, né? É, sete meses A gente ficou dois meses morando juntos Sem voltar de fato Que olha o que aconteceu Olha só, olha só É o ápice É a cereja do bolo A gente foi almoçar junto nesse shopping E parecia Que ela falou que estava confusa, né? Uns Uns quinze dias antes Ela tinha me chamado pra almoçar Vamos almoçar, amigo? Eu falei Vamos Aí eu peguei Passei O que foi e tal Só que quando a gente chegou Na porta do restaurante Ela Ela estava chorando muito Chorando copiosamente Assim Mas tem muita coisa Que eu não lembro Por isso que eu fico olhando assim É Aí ela pegou e falou Ela pegou e falou Ela é muito organizada Além de ser a pessoa mais criativa Que eu conheço Excelente artista Fantástica Uma mulher maravilhosa Uma mãe maravilhosa Ela é muitíssimo organizada E aí ela pegou uma agenda assim E falou Poxa, eu não sei o que eu fiz hoje Do que eu fiz anteontem Eu não sei o que eu fiz de anteontem Ela começou a olhar a agenda E começou a dizer A quantidade de dias Que ela não sabia O que ela estava fazendo O que ela tinha feito Não sabia onde ela estava E chorando muito Aí só me veio Uma frase na cabeça Daquele filme Fora de rum Eu vi uma pessoa Totalmente perdida E aquilo só me Deu mais força Para pensar Velho Eu estou fazendo Tudo certo E ela vai voltar Para mim Vai botar os meus cuidados É assim É impressionante isso Eu falei isso na primeira live A pessoa que ela está vivendo Do egoísmo Ela A cada dia que passa E que termina É como se ela pegasse A página da biografia dela Arrancasse e jogasse fora Mas um dia Ela arranca de novo A página e joga fora Ela não descreve mais A história dela Ela já não está mais Contando a história dela Exatamente isso Olha Caraca, que loucura isso Loucura, loucura Então volta lá Para cima do shopping Que a gente estava Vai E aí eu comecei a Me perguntar Várias coisas Não consegui Deu zoeiro como ele é E esfregou na sua cara E aí Eric voltou com Olivia Porque era a semana Mais de uma semana dele E eu fui para casa E eu lembro Que eu tinha aplicado Meu quarto de preto Tinha mudado a decoração Tô E eu entrei ali E falei Meu Deus Nada que parece comigo Sabe Nada que parecia comigo Comecei a chorar muito Só que aí Qual é o constrito Na cabeça É que você acha Que você está se encontrando E na verdade Você está perdido E eu mandei mensagem Para ele Aí eu falei Olha É o seguinte Eu estava na estrada Nessa hora Olha só Você tem mais maturidade Que eu Você tem mais Condição financeira Você tem mais Estabilidade Tanto financeira Quanto emocional Você tem uma casa Seus pais Tem condição Você tem uma casa Você tem uma estrutura Que eu não tenho Para a Olivia E Eu prefiro Que ela fique Com você Porque eu acho Que eu não tenho Condição de criar ela Nesse momento E daqui a pouco Ela vai começar a estudar E como é que vai ser Ela aqui Eu lá Você não precisa Mais me dar pensão Porque eu não acho Que isso é justo Eu tenho Muitas oscilações E eu prefiro Que minha filha Seja criada por você E aí ele virou E perguntou Você tem certeza Disso? E ela Nunca não tinha E aí eu Respondi Aí a primeira vez Que ele me chamou Para conversar Ele falou Vamos conversar Eu falei Tá bom Vamos conversar Nesses cinco meses Só para ficar mais claro ainda Eu fiz apenas servir Precisava de alguma coisa Precisava de um remédio Ah, estou me sentindo mal Eu, pô Fui Mandei remédio O que fosse O que fosse E quantas vezes Ela serviu de volta? Nenhuma Nenhuma vez Nenhuma vez Eu só massacrava Na verdade Piorava Quanto mais você servia Mais apisava É O que que acontece? Aquilo que ela falou Ela Infelizmente Se aproximou De pessoas Ficou com pessoas Que eu conhecia E a informação Ia chegar De alguma forma Entendi Então Era uma forma De me ferir Depois eu vou dar Uma observação Sobre essa Do remédio Que é bem interessante E a gente foi Conversar E Eric E aí Eu que falei Que eu sou Essa pessoa Que fala E aí eu virei Para ele E falei assim A gente está se dando bem Você tem um apartamento Aí, Nelson? E aí ele tem Eu fui falando as coisas E ele Com tudo pronto Eu tinha pensado em tudo, cara Ele já estava com tudo pronto Para a gente voltar Caraca Você deixou tudo pronto E aí eu falei E olha só O que eu tinha pensado Eu tinha pensado Olha Como muita gente conhece a gente O ideal é que a gente vá Para uma outra cidade Para que não tenha Exposição dela Na volta Para que ela não precise Passar vergonha Exatamente Aí o que que aconteceu? Eu falei Olha, é o seguinte Meu pai sacou isso Olha, Eric Tira ela de lá Leva ela para um outro lugar Meus pais pensaram isso De uma maneira brilhante E foi um conselho fantástico Que eles deram Só que o que aconteceu A ideia foi minha A ideia não era voltar Lembra que eu comecei A olhar para ele Com um olhar de amizade Eu queria ele por perto Mas eu não queria ele Com meu marido Só um ponto nisso aqui Rapidinho Que é importante Porque eu tinha lembrado O que eu precisava falar Pessoal, muitos grupos De restauração de casamentos Falam que você tem que Manter contato zero Não façam isso Isso é uma loucura Isso vai gerar Um abismo gigantesco Entre vocês Um abismo gigantesco 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 Aí você não sabe Onde você se perder Porque vocês estão afastados Isso é loucura Como é que você quer Voltar para o seu cônjuge Você quer voltar Para a sua esposa E você não sabe de estar Você não fala Você não responde Você não serve Aquela pequena ruptura Que houve entre vocês Se torna um abismo Eu não fiz isso Me aconselharam a fazer isso Eu não fiz isso Ele sempre estava disponível Sempre estava disponível Aí eu virei E falei para ele Olha, é o seguinte Já que a gente está Sendo bem Tem como eu ficar Com a Olivia Já que você precisa De alguém para olhar ela Porque você trabalha Então que eu seja A babá da minha filha Já que você Precisa de alguém Na semana Que você estiver na cidade E for a sua semana Eu estou com a minha filha E eu fico morando E eu fico esse período Com você Na semana que ela estiver comigo A gente volta Para o meu apartamento Ela fica comigo Beleza? Aí ele Maravilha Aceitou Não falou nada Aceitou Eu vim Trouxa Eu vim Com a mala Com só Roupa minha Roupa de Olivia Do cachorro Na primeira semana Dessa de ir e voltar Eu já achei complicado demais Ficar ele voltando Aí eu peguei E falei com ele Eu posso ficar aqui? Eu posso ficar aqui sempre? Assim Eu posso me mudar para cá? Claro que você pode A casa é sua Tá bom Voltei Para casa E aí fui ficando E eu lembro de uma conversa Com uma amiga minha No telefone E ela muito feliz E eu falando assim Não, eu não voltei Eu falei para todo mundo Não, eu não voltei Eu estou criando É uma família moderna A gente cria a nossa filha junto A gente quer construir Memórias Modernas Memórias boas Nela e tal Beleza Passou umas duas semanas A gente começou a trocar uns beijos E tal E aí eu virei para ele E falei assim Ó, a gente está se dedo bem Que tal um relacionamento aberto? Por quê? O que que acontecia antes? A gente não tinha a verdade Você estava afim de sair Você jurando que estava no controle, né? Você estava afim de sair com outras pessoas Você saía Hoje eu tenho saído com outras pessoas Eu estou curtindo Então a gente só fala Só que a gente vai ser a prioridade um do outro Pode ser? Ele olhou para mim E falou Isa Você pode ficar com quantas pessoas você quiser Eu estou aqui para você O que eu fiz antes Foi errado E eu já pedi perdão a você Com relação a isso Então Eu só sou seu marido Eu só sou seu Você pode ficar com quantas pessoas você quiser Não traga para a minha cama Para a nossa cama Trouxa Mas Eu estou aqui para você E eu olhei aquilo Porque assim Minha primeira temporada com o Eric Eu olhei E a gente já tinha umas semanas convivendo Eu já tinha visto que ele estava diferente Mas eu olhava Não, está fazendo a política da Boa Vizinha Não sei tal Você achava que era desculpa É, eu achava que Eu achava que ele não podia ter mudado Em tão pouco tempo Sendo que eu era outra pessoa Né? Por contraponto Aí Brasil Paralô Aí Propaganda aí Podem pagar o cachê Pô, tem que fazer para mim a propaganda Obrigado Vai falar Aí Ele falou isso E virou uma chave na minha cabeça A partir dali Então passou mais um tempo Não foi assim Ele falou isso E eu olhei para ele Falei Ah, o homem da minha vida E caí nos braços dele Não Passou um tempo Aqui ele ficou na minha cabeça E aí Eu estava tendo muitos sonhos Com a gente Muitos sonhos Porque As coisas O amor vai trabalhando E o amor é uma pessoa E o amor estava Assim No ápice Aqui Trabalhando muito Aqui em casa E aí Quando a gente saía Ele botava alguma coisa Para eu ouvir Uma live sua Uma pregação Então eu ia ouvindo Mesmo assim Fingindo que não estava ouvindo E aquelas coisas Iam entrando E o O ponto mais alto Já estou me perguntando Nosso temperamento O ponto mais alto Leumático E sanguíneo O ponto mais alto É que o amor Ele não é Não precisa ser dito É que nunca me falou nada Nesse período todo Ele nunca falou Que me amava Mas é visto Eu via Aquilo Porque ele Ele fazia São atitudes O amor São atitudes Não é o que Não é dizer eu te amo Até a pessoa Querer você Ela vai ficar ali Falando Mas vai para a prática Para ver o que ela faz Amor 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 E aí No dia 12 de junho Depois de dois meses Praticamente Que eu estava em casa Eu virei para ele E falei Eric Olha só Um dia antes Eu tinha mandado mensagem Para uma pessoa Que eu já não estava ficando mais Porque essa vida Também vai cansando De você ficar Administrando contatinhos E tal E aí eu peguei E mandei mensagem Para uma única pessoa Que eu ainda conversava E falei Olha é o seguinte Antes de eu te conhecer Eu era cristã Eu era casada E E eu Voltei a pensar Em Deus E eu acredito Que Jesus Tem algo muito 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 sério Com o casamento Porque foi o primeiro Milagre dele E eu sei Que ele está Transformando o meu E agora eu vou voltar Para o meu casamento E eu vou lutar Para o meu casamento Daí a pessoa falou assim Ah Tudo bem Mas espero que você não lute E aí eu lembro Da resposta Que eu dei Eu falei Mas eu não preciso Fazer nada Porque ele já fez Tudo por mim E assim E já foi Uma palavra Que eu já sabia Que não era minha O que a gente precisa Lembrar é que Colossenses Cristo em mim É a esperança da glória E ele nunca Me deixou Ele nunca Me deixou Eu lembro que Por uns ensinamentos Religiosos errados Me falavam Quando eu era Adolescente Ah Se você for para tal lugar O Espírito Santo Fica na porta Me tira Cristo está em você E ele prometeu Que ele jamais Te deixará Até que ele venha Então ele sempre Esteve em mim E ele voltou A falar comigo Quando o lixo Desceu E eu comecei A ouvir de novo Eu comecei A florescer E aí No outro dia Eu falei Com ele Que me dá Minha aliança De volta Que estava com ele Que eu quero voltar Gente Esse homem Não tinha Não tinha Era um dente Assim até E o que muita gente Me perguntou Me perguntou depois Foi assim E como essa volta E o amor Renasce É tudo Completamente Diferente São duas pessoas Diferentes Eu falo Que nossa segunda temporada Eu tenho Duas fases Eu posso te falar De casamento ruim Assim até E eu posso te falar De um casamento Top Excelente Sem sobra de dúvidas Porque é a nossa Segunda temporada E são Personagens diferentes Só com a capa igual Mas é Segunda temporada Com personagens diferentes Com uma história Diferente Das mesmas pessoas A gente não precisa Comutar do zero É muito É muito mais fácil A pessoa querer desistir Porque o conserto Refazer algo É mais difícil Esses dias Eu tava cobrindo Uma arte que eu fiz É muito mais difícil Dá o dobro de trabalho E a vontade É você largar lá E fazer outro do zero É óbvio Mas existe algo Na reconstrução Porque é de Deus A reconstrução Isso que você falou É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Cobrir uma arte Dá muito mais trabalho Do que falar Foda-se Vou jogar isso fora Eu vou começar outra Não Mas é um gozo Sublime Quando você pega Aquela arte Que não tava acabada Você fala Não tá do jeito Que deveria estar E você conserta aquilo E você olha de novo Você fala Era isso que era Pra ter sido Exatamente E tem algumas coisas Assim que Eu vivi isso Na prática Aí depois Quando eu conheci o Doc Eu começava a ver Aqueles conteúdos Falando sobre Porque há algum tempo Você falava muito sobre Falar mais Sobre maturidade E depois Começou a falar mais Sobre casamento Eu fui pegando essas fases Eu doc Eu acho que eu te sigo Desde que você tem 10 mil seguidores Desde o começo Eu sei Desde o começo Desde o começo Então Tem muito tempo Que eu tô aqui Muito tempo mesmo E aí eu ficava Vendo aquele conteúdo Falando Pô velho Isso aqui é profundo Isso aqui é interessante Isso aqui é transformador E aí você lançou E eu vi O primeiro lançamento Que você fez Que foi o Manual de sobrevivência Do relacionamento Foi Aí eu vi as lives Falei Cara Aí tipo Teve uma promoção E eu fui Comprei Aí eu falei Meu Deus Olha só Eu vivo isso aqui Na prática Vivo essas situações Na prática E eu comecei A entender Aquelas situações Tecnicamente Comecei a entender A psicologia da coisa A antropologia da coisa Então eu fui Começando a observar As pessoas Os casamentos Os relacionamentos De outra forma E tudo aquilo foi Se sedimentando No meu coração Com muita força Eu comecei a entender Falei Poxa É por aqui É por ali Funciona assim Funciona assado Eu falei Cara Eu preciso conhecer Mais desse cara Preciso conhecer Mais dessa pessoa E aí fui Acompanhando o seu conteúdo Crescendo Nesse conhecimento E tem sido fantástico Para mim Não adiantava muito O Eric ficar falando Olha Eu fiz um curso Eu achava legal Você fazer Não adiantava nada Como que eu comecei A consumir o conteúdo Se Eric falasse Não adiantava A quarta camada Vinha gritando E não Não vou Não vou O que aconteceu Eu comecei a acompanhar Outras coisas Outros perfis Por que eu falei Do Brasil Paralelo Porque na conversa Que você teve lá Com Thay Que Thay estava E teve uma participaçãozinha E depois eu fui Assim Devorar os seus conteúdos Foi por causa daquilo Porque eu estava Acompanhando A Brasil Paralelo E assistia Os As conversas paralelas E aí você apareceu Na conversa paralela Foi Aí eu fui assistir Quando eu assisti Eu falei Meu Deus Eric tem curso Eu ensinou todos os cursos Eu tenho tudo lá em casa E eu Estou aqui Pangando Aí eu fui correr Atrás do prejuízo Mas entende Que não é Que você não precisa Forçar Deus vai colocando O caminho Para você E a maturidade Dele Me fez crescer Não foi ele Me falando O que eu devia Fazer Isso 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 Eu gosto de dizer Como eu comecei A atender muita gente Eu já sei lá Quantas famílias Eu já ajudei Eu digo Entendam gente É como a dança Se você dança mal Você vai empurrar O outro a dançar mal Se você dança bem Vocês dois vão Se entendendo Um tango Fica bonito A dança fica bonita Então Leve o seu coração A sua O seu entendimento A sua cabeça Para uma outra camada Para algo mais alto Algo transcendental Para o perdão As pessoas Não sabem Perdoar Nós somos cristãos Evangelicos E eu observo Grande parte Da igreja evangélica Não sabe perdoar Então eu fico pensando Poxa Se nós Que levantamos A bandeira de Cristo Estamos vivendo Dessa forma Imagina o mundo Vocês estão loucos Dá um minuto Deixa eu recomeçar Essa live Porque o Instagram Para variar Quer me boicotar Deixa eu fechar Porque senão Eu não consigo salvar ela Eu fecho e já abro Em seguida Pessoal por favor Não vai embora Pelo amor de Deus Deixa eu terminar Eu quero escutar O final da história Aproveita aí Para mandar para as outras pessoas Mande para seus amigos Pronto Já encaminha Vou abrir aqui agora De novo Pera aí Estamos ao vivo de novo Parte 2 Aí Pronto Vai Fala Então gente Você fez uma pergunta Mais cedo Eu tinha pensado Na resposta Mas não podia Era falar Isso é muito importante Esperar mais gente chegar Sobrando marqueteiro De Instagram Então galera Doc perguntou Como é que eu tinha força Eu tive que ter Uma pessoa Que me Carregou Esse dia mesmo Que eu Peguei a Isa no bar Ela estava Quase caindo Assim Aí eu peguei E botei no carro E ainda Teve um conflito Com a pessoa Que eu estava Ficando no bar Que não queria Você estava Ficando com alguém E ele foi lá Te buscar Eu vou contar Sem expor Vou contar Sem expor Eu cheguei no Ela tinha pedido O carro Emprestado Final de semana E eu Trabalhava Viajando Bastante E eu Pensei Poxa O Abner Estão perguntando Não foi o Abner É uma das pessoas É porque o Abner É nosso pastor O cara É espetacular O cara É celibatário Não é casado E é a pessoa Que mais conhece De casamento Na prática Ele é maravilhoso O cara Sensacional E Aí No bar Sim Aí Ela tinha pedido O carro Para poder Ficar o final de semana Mas não Não deixa o carro Comigo não Fique você com o carro Porque eu vou beber E eu não vou poder dirigir Aí eu falei Beleza Tinha um pouquinho De responsabilidade Aí eu peguei Aí eu peguei E falei Ó Vou fazer o seguinte Vou ficar com o carro E Ela falou Então me dá uma carona Aí eu viajei 25 quilômetros Peguei ela em casa Voltei para a minha cidade Deixei ela E Assim Eu ainda não sabia O que estava Para acontecer Daquela situação Mas eu estava lá Para servir E aí eu peguei E falei Eu passei a semana toda Viajando Eu era representante De medicamentos Então eu viajava muito Rodava muito Aqui pela Bahia Eu falei Eu estou cansado Você tem um limite De meia noite Para você Para você Me ligar Que eu tenho Pegar você Que você está acordado E vou deixar você Em casa Aí ela falou Não, beleza Beleza Pode ser Aí quando deu Umas Onze e meia Eu já estava muito cansado Até fiquei um pouco preocupado Falei Poxa, eu vou pegar Estrada Assim à noite Mas não Ainda dá Aí Deu meia noite Eu mandei mensagem Para ela Falei Ó Deu horário Vamos passar Para pegar você Aí ela mandou As mensagens Toda maluca Ela fala muito bem Escreve super bem Ela tem um português Maravilhoso Não escreve errado Eu falei Não, está escrevendo errado Tem alguma coisa estranha Aí as mensagens Não chegavam Da melhor maneira Aí eu falei Não, tem alguma coisa errada Aí eu liguei Para uma amiga dela Falei Flana Deu horário Preciso pegar vocês Ela falou Vinha Já fechou a conta Já pagamos o bar Pode vir Pegar a gente Isa está bêbada Eu falei Ah, está certo Aí eu fui Caraca Parei na porta Dói, né? Dói, dói Velho Foram os três piores dias Da minha vida O dia que eu saí de casa O dia da polícia Que eu saí O dia que eu saí Empurrado E no dia que eu saí de casa O primeiro Foi muito, muito doendo Porque eu decidi De sair de madrugada Que nem um famoso aí, né? Que sai de madrugada De casa Acordar de madrugada Olha, acabou Me dá sua aliança Eu estou partindo Acordar de madrugada Acabou o casamento Três horas da manhã Espera amanhecer Para o casamento acabar Isso E aí eu chorei muito Porque eu abracei Nossa filha, né? Eu ia sair de casa, cara E eu adoro ela Assim Nossa filha Eu Inclusive Era uma das coisas Que me dava muita força Eu falo Eu preciso ser um bom pai Para essa menina O pai que a minha esposa Não teve Eu preciso ser Para a minha filha Então aquilo Eu preciso ser um bom pai Para ela Eu preciso ser um bom pai Para ela E aquilo batia muito forte em mim Então Cheguei na porta do bar Desceram Saíram as duas, né? Ela e a amiga dela E aí Entraram no carro Tal A amiga dela Ficou meio Puxando o meu banco de trás E Isa no banco da frente Aí Isa peguei e falou Poxa, eu preciso fazer xixi Então eu falei Beleza Vai lá, volte Fiquei aguardando Só que aí Demorou assim Alguns minutos, né? Demorando o tempo Demorando o tempo Eu falei Poxa, o que aconteceu? Aí eu peguei Fui na porta do bar Falei, ó E já estava Acho que Não sei como é que chama Aqueles bares Que fecham a porta Não pode entrar Não pode entrar mais, né? Aí eu peguei Falei para o segurança Falei, ó Tem uma moça aqui Ela não tem costume De beber Eu acho que ela Entrou para fazer xixi Mas ela não está Passando bem Não está passando bem E aí eu preciso Que Que Eu preciso entrar aí Para poder ajudar A sair daí O cara Poxa, dê um Olha a Jane Aí ele abriu o portão E aí Foi aquela cena, né? Ainda bem que eu não vi O que estava acontecendo Mas sai Isa E a pessoa Aí eu falei Meu Deus do céu O que é que eu faço agora? Nessa hora você te perguntou O que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí O Espírito Santo Foi sensacional nessa hora Assim Porque Eu pensei Velho, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não tenho tempo de raciocinar Não tenho tempo de pensar Não tenho tempo de nada Era só reagir Ou reagir com o fígado Ou reagir com o coração E aí Isso E aí Eu Eu peguei assim Olhei Aí a pessoa veio Para a frente dela Ficou na minha frente Deus do céu Uma pessoa Bem baixinha assim Bem baixinha Aí Aí me olhou E falou Quem é você? Aí eu Respirei Eu acho que eu falei Eu não sei se você falou Mas eu falei Eu sou amigo dela Eu vim pegar ela aqui A outra amiga dela Está no carro E saí E fui no carro Falei Aí a moça falou A pessoa falou Ó Você sai É Foi uma menina Tá Desculpa Aí a A moça falou Só sai daqui Com a amiga dela Com a minha Um pouquinho de gente Assim A olhei assim Tudo bem Tá bom Aí respirei Saí do bar Chamei a amiga dela Falei Ó Vai lá Pega a Isa Ela não vai sair de lá agora Pega a Isa Venham pra cá Pro carro Que eu vou Levar vocês Vão ter pro carro Assim Pensa aquela O filme Troia Aquela Aquela Lança que é jogada Foi aquilo assim Foi Bateu assim Quebrou meu coração Por completo Por completo Mas Esse dia Inclusive Eu chorei bastante Depois Chorei muito E Aí que eu queria falar De uma De uma De uma De uma Que você perguntou Poxa De onde é que você tirou tanta força De um exemplo De uma outra pessoa Que tinha passado pelo mesmo problema Que eu passei Isso Eu tinha uma parceira de oração Irmã Nádia E Eu liguei pra ela Falei Poxa O que é que eu faço? Ela falou Você permanece Então Eu quero dizer pra vocês Ela passou por umas situações assim Ela passou por situações piores Que eu passei Piores Que eu passei E a gente foi padrinho Do casamento dela Que eles Eles chegaram a se divorciar Exatamente E tem um detalhe interessante Eu só conhecia Essa pessoa Nádia Por telefone Então Eu conheci Ela No dia do casamento dela Com o mesmo marido dela Com o mesmo Casando de novo Com o mesmo marido dela Exatamente Todo mundo arrumado Ela Ela parou Ela entrou No casamento dela Com um caderno Com quatro mil nomes De casais Que ela ora Todos os dias E o primeiro nome Daquela lista Era o meu nome E o nome da minha esposa Manchado assim De lágrimas De lágrimas E Nádia Ela tá aqui falando Nádia Eu te amo muito Você é maravilhosa Uma pessoa sensacional Você não é daqui Sua terra não é aqui Você sabe disso E Nós nos conhecemos Naquele dia Que inclusive Ela entrou Com o caderno Que ela orava Pelas pessoas E parou O casamento Pra falar comigo Cara Pra me conhecer Lá naquele dia E aí Foi aquele chororô Assim gigantesco Todo mundo chorando E tal E eu fiquei muito emocionado Minha esposa Ficou muito emocionada Foi extraordinário Então É É o mesmo papel Doc Que você faz Você ajuda A pessoa A levar a cruz Que às vezes Tá pesado Às vezes A gente cai Às vezes A gente fica fraco Eu senti fraqueza Alguns momentos Eu tava lembrando Disso hoje Foi aquele Alto e baixo Que você falou Então É a pessoa que fala Velho Continue Só mais um dia Só mais alguns metros Só vitória Uma coisa que eu preciso falar É É Às vezes A pessoa que tá Buscando a restauração Ela realmente Não quer lutar Ela não tá Fim Ela acha Que vai ser pegado demais Que não vale a pena E o que eu acho lindo Que vocês fazem Que eu já virei fazendo E vejo muito você fazendo Me dá 15 minutos Essa insistência Sabe Assiste só a introdução É Se você não quiser Comprar o curso Assiste o meu conteúdo Gratuito Me dá Me dá Me dá uma oportunidade E eu vi Eric fazendo isso Hoje com uma pessoa Que a gente acompanha E ela falou Não Eu não vou fazer o curso Eu não quero mais Eu Eu já não amo mais Meu casamento Já acabou Já tem muito tempo Eu não tô assim E aí Eric falou assim Escute só isso aqui Sobre perdão Só isso aqui Aí ela escutou E aí mandou mensagem Poxa Eu tô com muita vontade De abraçar o meu marido Obrigada Aí Eric pegou E mandou assim Agora faz o curso Aí ela Cara envergonhada Tá bom Eu vou fazer E ela pediu perdão Me perdoe pela minha resistência E eu até entendo A resistência das pessoas Porque faz sentido Porque o outro lado Tá sempre repudiando Repudiando Então faz sentido Que a pessoa pense Que não vai conseguir Mas é real gente Primeiro a mudança A mudança começa em você Porque a solução Tá dentro A gente precisa lembrar Eu sempre bato nessa tecla Cristo em mim A esperança tá boa A esperança tá dentro Só que às vezes Você precisa realmente De alguém do lado Pra te acordar São aquelas pessoas Que Jesus pega e fala assim Vai lá e tira as ataduras De Lázaro Ele já tinha Já tinha feito o milagre É Mas você É a pessoa Que ajuda A tirar as ataduras E é um trabalho Fantástico É maravilhoso demais O que você faz O que Thaís faz O que o O Ítalo faz Enfim Luísa De novo Volto a dizer Pra mim A estrutura mesmo Do encontro com o amor É a estrutura da esperança Eu fico imaginando Os apóstolos Olhando um pro outro E pensando Beleza Ele morreu Ele morreu Sabe Morreu Sabe Ele prometeu tudo E morreu E agora E ele aparece E eles o reconhecem Pelas chagas Que ele tinha As chagas do lado As chagas dos cravos Toma e toca Naquelas chagas Ou seja A esperança Ela começa É nisso Quando É difícil falar assim Sabe Meu coração fica Quando a gente olha Pra dor humana Pro sofrimento humano A gente olha Pra essa chaga Aberta Que foi Purgada Assim Cara Você fica imaginando A dor De um marido E buscar A esposa A 25 quilômetros De distância Meia noite Absolutamente Embriagada Com outra pessoa E ele olha E fala Ele respira fundo Eu fico imaginando Cristo amarrado A aquela tora E recebendo as chicotadas E ele pensava Beleza Mais uma Ele recebia mais uma chicotada Ele respirava de novo E pensava Mais uma E de novo E ele pensava Vai ficar cada vez pior? Às vezes as pessoas Me perguntam isso Doc Vai ficar pior do que tá? Vai ficar pior do que tá? Vai? Às vezes vai Às vezes vai Às vezes vai doer Muito mais do que a gente Consegue imaginar E o Eric falou uma coisa A esperança A esperança Essa que Cristo derrama Sobre nós Ela tá dentro do coração Daqueles que também Já sofreram Quando vocês dois Vêm aqui Numa coragem absoluta Numa vontade de Me desculpem o termo De destruir com o inferno Uma vontade autêntica De ajudar as almas Porque é só por isso Que vocês estão aqui Não tem outro princípio De vocês rasgarem A vida de vocês De algum grau As pessoas falam Nossa, mas que coragem É absolutamente vergonhoso Fazer isso Mas é muito mais Do que isso É um próprio Deus Que se deixa Rasgar as vestes E ser exposto O mu Deus permite isso É essa mesma vergonha Que vocês se permitem Porque com um único princípio Com um único propósito Muito claro e nítido Eu falo assim A esperança A esperança A esperança Não, mas tá tudo perdido Não, não tá A esperança Eu consigo ver Eu consigo tocar a esperança Em vocês dois Literalmente Eu consigo mesmo Tocar a esperança Em vocês dois Porque eu consigo Tocar as chagas Em vocês Eu consigo ver as chagas De novo Eu repeti isso Muitas e muitas vezes Eu consigo olhar Para a história de vocês Olhar para esse sorriso Em meio a lágrimas Que vocês choram E sorrim ao mesmo tempo E é É isso É interessante Sabe É esse Paradoxo em Cristo Sabe É a cruz Que é um instrumento De tortura E é um instrumento Da vitória Não faz sentido Caramba Não faz sentido nenhum A gente olha Para uma história De vocês Uma história Até certo capítulo Uma história Absolutamente desgraçada E eu pensei Olha Caramba Não Mas é uma história De vitória Exatamente É a história Da cruz É uma história De desgraça Que não Não é É uma história De vitória É sobretudo Uma história De vitória Sabe É sobre isso Restauração de casais É sobre isso O Eric falou Uma coisa Assim que Que mexeu muito No meu coração Ele falou assim Não é sobre Restauração de casamento É sobre a salvação Das almas É muito mais Do que isso Muito 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 Mais Deus tem os seus preferidos Geralmente os seus preferidos Sofrem mais Sofrem mais A Nádia Quero conhecê-la Não o conheço O Abner Eu não o conheço Mas eu quero conhecê-la Porque de fato O amor Venceu neles Sim O amor primeiro Venceu neles Assim como o amor Primeiro venceu No Ítalo No meu caso Venceu na minha esposa Primeiro O amor Ele vai vencendo Um de cada vez Geralmente são aqueles Que mais sofrem Mesmo São aqueles Que mais sofrem E é impressionante Como que aqueles Que mais sofrem Também são aqueles Que mais entregam São aqueles Que entregam Sobretudo esperança Aqueles que amam Entregam esperança É isso que vocês Estão fazendo aqui hoje Eu não consigo Eu não sei Eu não consigo Agradecer vocês Por isso Não tem jeito Deus vai ter que agradecer Por mim Porque eu não conseguiria Ter esse Agradecimento suficiente O famoso Deus lhes pague Porque de fato Só ele consegue Cara, não dá Só ele seria capaz Só ele é capaz Disso, sabe? A gente literalmente Assim faz Porque a gente Ama famílias Entendeu? E vê que Há um sistema Muito feroz Voraz Contra Famílias Eu vi você Respondendo Uma história Essa semana Falando Com relação Às carlões Que as mulheres Aprendem a ser Carlões Pela mãe Pela tia Pela avó Pela TV Pela série Pela música Pelo tudo E nós homens Você foi Enzo E eu também Fui muito, muito, muito Enzo Muito, muito, muito Enzo Exato A gente também aprende Com esses Exemplos Então Tem um sistema Para a destruição De famílias Tem um sistema Para a destruição De casamentos Mas Nós somos Esses Heróis improváveis Que se levantam Contra esse Sistema Com muita humildade Na verdade Deus que nos levanta Para poder Levantar essa bandeira Da família Para poder restaurar Outras famílias Da esperança Tem uma galera Aí assistindo Eu quero que vocês sintam Ah, alguém falando Para falar do remédio Aqui A gente quer que vocês Sintam esperança Vamos contar Essa questão do remédio Eu conto Que remédio Vamos lá Isa Ah sim, lembrei Alguém lembrou ali Mas é boa Boa essa história É o seguinte Eu estava me relacionando Com várias pessoas E eu deixava claro Que era Que não ia me relacionar Com uma pessoa só E aí Eu estava sentindo Muita dor de cabeça Muita dor de cabeça E eu estava me relacionando Com uma pessoa Que era farmacêutica Que o pai tinha Andado em farmácia E aí Essa minha amiga Que morava comigo Falava Poxa Você manda café da manhã Para o cara No escritório dele Que era advogado E fala com ele Para te mandar o nome Fala com ele Para poder Fala com ele Para ver a reação Daí eu falei Aí ele passou O número da farmácia E o remédio Sim Aí eu respondi Poxa velho Mandei café da manhã Ontem E o cara Me responde assim Aí essa minha amiga Pelo e falou assim Eu te dou cinco pontos Se você falar com o Eric Tu não vai esperar Em dez minutos Aí eu mandei Mensagem para ele De teste Eu mandei Vamos ver Se ele está querendo Mesmo esse negócio Vamos ver Vamos ver Se é isso mesmo Que você está falando O que ela estava Me falando Era tipo assim Ela estava querendo Colocar na cabeça Que independente Eu tinha a melhor Pessoa Que era Eric E aí Todas as buscas Que eu fosse fazer Não iam chegar perto E aí era uma Uma prova De que aquilo Que ela estava Falando para mim Era Era real Não tinha como Refutar E aí eu mandei A mensagem A Eric mandou Dois medicamentos Na minha porta Dois Porque se ela não Melhorasse com um Ela tinha outra opção Caraca Poxa É isso mesmo Você tem razão Falou com minha amiga Você tem razão E tal E foi Um detalhe Que eu quero Deixar claro Tem mais uma coisa Que eu falo Eu não fiz Essas coisas Porque eu tinha Errado com ela Não foi por culpa E eu achava que era Não foi por culpa Não foi por culpa Não foi por culpa Foi simplesmente Pelo entendimento Qual é a função Do homem Em casamento Aí a gente volta Lá para o começo Da live Efésios 5.25 Maridos amais Vossas esposas Como Cristo Como a igreja E assim mesmo Se entregou por ela Uma entrega incondicional Então Essa foi a base Da nossa restauração De tudo que foi feito E é interessante Que Tem pessoas que falam Ah o que eu faço Siga o que está na palavra Acabou Para você que é mulher Primeiro apelo 3 Fala lá Que é para a esposa Ser exemplo Para o marido Na sua postura E você ganha ele Sem palavras Faça só isso Faça só isso Você vai ter sua restauração Não precisa realmente Dizer nada Não precisa dizer nada Não precisa Não porque eu vou Para a campanha De libertação XYZ Porque eu vou fazer isso Porque eu vou fazer aquilo Não precisa É simples Eu simplesmente apliquei Efésios 5 25 É a minha parte da bíblia Eu nem precisava ler a parte Que é para a esposa fazer Porque a parte dela Ela que leia Ela que leia Exatamente Eu deveria assumir A minha responsabilidade Os 50% De responsabilidade Que eu tenho nesse casamento São 100% meus Então eu tenho que fazer Eu tenho que fazer a minha parte 100% meus Isso 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 Quando a gente voltou O que mais me chocou Foi o quanto a gente Prejudicou a nossa filha Com a separação E eu lembro de sentar na mesa Para comer E ela não querer ficar na cadeirinha dela Ela querer ficar do lado da gente E grudada 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 Ela não acreditava Que a gente estava na mesma cama Que ela Os dois No primeiro dia mesmo Que a gente voltou Ela ficou Ela é pequenininha Ela tem dois anos agora Mas nessa época Ela tinha um ano Ela ficou tão louca Que ela ficou correndo Em círculos Porque ela tomou a queda Caiu lá De felicidade Que ela estava por ver O pai e a mãe dela juntos Ela não conseguia saber Quem ela abraçava E ela abraçava os dois Os dois Os dois E hoje mesmo Ela falou com a minha mãe Alguma coisa Falando do pai Ela falou Não sei qual Ela é meu pai Que minha mãe chama de marido E ela beija na boca dele E eu olhei assim Falei É filha Ele é o meu marido E é o seu pai É muito É surreal de ver a diferença E uma coisa que me entristecia muito Mesmo buscando O egoísmo O tempo todo Era que Eu estava me separando Com uma filha de um ano E o meu pai e minha mãe Separaram E eu tinha um ano Nossa E isso era muito perturbador Para mim Porque eu lembro Que no nosso chá De panelas Eu dei um discurso E eu falei Mãe Eu prometo Que isso não vai se repetir E para mim Estava se repetindo E aquilo Sabe A tia Muito forte E hoje Ver o que aconteceu Primeiro com a minha filha E depois com a proporção Que está ganhando Porque muitas pessoas Falam com a gente Muita gente Muita gente Muita gente Pede ajuda Todos os dias Meu celular Chove De mensagem Eu ia falar isso agora Eu ia falar isso agora Ainda mais assim Eu estou fazendo No Instagram da Isa Mas no Instagram dela Tem o Instagram do Eric Também Tem Quem me acompanha Por favor É obrigação Acompanhar esses dois Deixa eu me falar uma coisa Tem uma estrutura Uma estrutura Filosófica Filosófica O Neon Marias Fala muito isso É Quando acontece Um movimento Dentro da realidade Que contradiz O ciclo natural Das coisas Bom Foi o que aconteceu Entre vocês O que aconteceu Entre vocês Contradiz O ciclo natural Das coisas Não era para ter acontecido Desde a traição do Eric A saída dele de casa A perversão da Isa Tudo que A desestruturação Que aconteceu em vocês Não era para ter acontecido Não é natural que aconteça A gente não pode olhar isso Como normal Não foi normal Então É um acontecimento Que perverte a natureza Comum das coisas E que no desenrolar dela Que no desenrolar dela Faz com que os envolvidos Quando tem um olhar Um olhar Honesto Sobre aquela realidade Se aproximem de Deus E todos aqueles Que contemplam isso Também se aproximam De Deus Foi exatamente O que aconteceu Com vocês Uma estrutura Que quebra a naturalidade E que os envolvidos Se aproximam ainda mais De Deus E todos aqueles Que olham para isso Também se aproximam Tem um nome Dentro da filosofia Que define isso Chama-se milagre Isso é um milagre A história de vocês É um milagre Eu não consigo Definir de outra maneira É um milagre Esse é o grande milagre Da restauração Esse é o grande milagre Do amor Esse é o milagre Da cruz Esse é o milagre Da cruz Sabe Aquele que quiser vir Após mim Toma tua cruz E me segue É isso É engraçado As pessoas pensarem O Eric viveu uma cruz Mas a Isa também Viveu uma cruz Desgraçada também Porque viver essa vida Fazer o que ela está fazendo aqui Admitir as culpas Passar a vergonha E falar Não, eu fui pro mundo Eu desgracei com a minha vida Eu fiz um monte de merda Sabe Caramba Isso é difícil demais Dar conta Sabe É olhar Pra aquele passo a passo E falar Caramba De alguma maneira Me corrijam Se eu estiver errado Mas de alguma maneira Vocês hoje Não sei se verbalmente Fazem isso Mas eu percebo isso No olhar de vocês Vocês olham Pro que vocês passaram E falam Obrigado São capazes de agradecer a Deus De alguma maneira Por tudo que vocês passaram Sim Principalmente porque Tem um monte de gente Eu tenho certeza Mais de 700 pessoas Mais de 800 pessoas Passaram aqui hoje Se uma única alma E eu tenho certeza Que muito mais Do que uma única alma Muito mais Eu tenho certeza disso Mas se uma única alma Ouviu Ouviu Tocou a chaga Viu o Cristo ressuscitado Falando Caramba Tem jeito Tem jeito Vocês são a personificação Do milagre da cruz Amém A substância do milagre É fantástico É aquela frase Que das minhas feridas Sai o poder Para curá-la Exatamente 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 Foi exatamente Isso que aconteceu Na história de vocês Tem uma chave Muito importante Que eu quero deixar Assim como um presente Numa boa Não é mega banda não Mas acho que toda essa live Foi um presente gigantesco Para muita gente Mas assim Para as pessoas Que estão orando Pedindo a Deus Pela restauração Não peça a Deus Pela restauração Agradeça A Deus Pela restauração Já é real Eu sei que vocês Vocês não creem Tem muita gente que Ah, Deus vai restaurar Minha família Não, Deus vai Primeira coisa Vai Segundo Você, poxa Está demorando Quem tem mais Mais urgência Na restauração Nas famílias É ele É o próprio Deus Pai Que tem urgência Na sua restauração Então bota essa Crença no seu coração Entende que já é seu E comece a agradecer E eu passava Eu passava momentos De conflito Às vezes Conflito assim Não que a gente Estivesse brigando Porque quando eu entendi Que eu Iria buscar a restauração A primeira coisa que eu fiz Foi eu demitir Meu advogado Falei Ó, você está demitido Não recebeu mais nada Está sensacional Não preciso mais de você Não Exatamente E aí eu falei Como assim? Cadê a minuta? Cadê a minuta? Se você não fizer Eu vou mandar Minha advogada fazer Ele Não, eu demiti Meu advogado Eu não vou mais seguir Se você quiser Você serve Eu falei Você acha que eu sou louca? Eu não vou custear isso Eu não vou pagar isso Então tá bom Eu não vou casar mesmo Não vou casar mais com ninguém Quando você arranjar alguém Você vai E aí você paga Mas eu falei Eu não vou pagar E fiquei Sensacional E só pra Assim Uma coisa que eu quero falar também Com relação ao relacionamento Com Deus Tem muita gente aqui Que talvez não tenha religião Ou não tenha um relacionamento Com Deus E como eu falei Na época Na época que todas essas coisas aconteceram Eu viajava muito Eu viajava muito E fiz uma viagem longa Cheguei no hotel Coloquei minha mala E senti muita 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 falta de Isa Muita 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 falta de Isa Muita mesmo E aí eu sentei Dentro do quarto do hotel E chorei um pouco Assim Aí peguei e falei Com Deus Falei Meu Deus Quanta saudade Eu tô sentindo Da minha esposa Sentindo muita falta dela Aí eu ouvi O Espírito Santo Dizendo no meu coração Quantas vezes Eu quis estar com você E você não esteve disponível Pra mim Então Assim Ele foi duro Foi doce Foi engraçado E bateu muito forte No meu coração Restaurando a minha relação Com ele Com ele E depois restaurando a nossa relação Técnica Técnica Pra poder buscar essa restauração Que é fantástico É fantástico Com relação a isso É Tem gente Eu vejo as vezes Pessoas Com a primeira aula Já serviu pra mim As primeiras aulas São de uma Você vai chorar Assim Copiosamente Porque são profundas São transformadoras São tocantes E termina que o curso Consegue abranger Quase tudo É o melhor tudo De problemas Em todas as áreas Sexual Financeira Relacionamento Questão dos símbolos E na verdade Eu vejo Doc Eu vejo Que você está formando Uma geração De casais Uma geração De terapeutas Que vão mudar O status Dos relacionamentos Em todo o país Nos próximos anos É a minha fé É o entendimento Que eu tenho Eu estou Estamos Nós estamos Nessa 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 Transformação E até Eu vou começar A atender como Terapeuta Oficialmente Também Finalmente Que bom Porque eu tenho Uma rica de paciente Pra te mandar Mas isso é pra ontem Eu já passo Informalmente Com muitas pessoas Você já está pronto Obrigado Atendo pessoas Todos os dias Informalmente Agora eu vou partir Pra ajudar As famílias Uma coisa Que eu quero Falar Pra quem Está buscando Isso A pessoa Que está Do lado Uma coisa Eu vou montar Exponsetório Eu vou montar Obrigado Eu vou montar Não, sério Eu vou montar Exponsetório Ai meu Deus Fala isso Fala Fala Fiquei até Fiquei até Fiquei a reação Agora Meu Deus Obrigado A pessoa Que está Buscando a restauração Às vezes Ela tende a achar Tão os sinais Que a outra dá Que ela não está Meio Mas volta e meia Ela pensa E ela lembra Pelo menos comigo E eu sentia Saudade Eu falava E aí você entra Naquela Na cara de negar Não, é porque eu vivi isso Muito tempo Não, é porque era a minha rotina Por isso que eu estava Sentindo falta Enfim Nisso Eu estava sentindo Muita falta De ir à igreja E aí eu liguei Para a Eric Para dar uma desculpa E minha mãe gritou No fundo Minha mãe estava Na coligação Com ele, né E aí minha mãe Gritou no fundo E porque ele foi Buscou minha mãe Pediu perdão A minha mãe Ele fez um caminho Para reconquistar ela também Porque ela também Estava feliz Do que tinha acontecido, né Tinha muita coisa E aí Ela gritou no fundo Olha, ela quer ir Na igreja Com você Aí ele Vamos, vamos sim E tal E aí eu fui na igreja Com ele Quando eu fui na igreja Que eu vi a postura dele Eu falei Por que que isso Está acontecendo? Porque na primeira temporada Eu buscava isso E eu queria isso E ele não ia E ele não fazia E ele não era assim Por que que agora Ele está assim? E agora que eu não quero mais? Poxa, que Tipo Que saco É Por que que agora Ele é o marido perfeito Sendo que agora Eu não quero ser mais Mas o caminho é esse E já deu certo Amém Meus amados Vou me recolher Eu não consigo Eu estou Vai ser difícil Eu dormir essa noite Vai ser muito difícil Eu tenho que ter Uma conversa muito séria Com o Espírito Santo Essa noite Eu vou ter que ter Um papo muito sério Essa noite Eu tenho muito A agradecer mesmo A vocês Assim, do fundo Do meu coração Sem qualquer Levianismo Sem qualquer A gente tem que agradecer Muito agradecer Mesmo, mesmo, mesmo Do fundo do meu coração Porque eu sei Eu sei Eu enxergo A grandiosidade de Deus E o propósito dele nisso Amém Eu falei muito sério Esse consultório Eu que vou abrir Esse consultório Você pode ter certeza Eu vou abrir Esse consultório De alguma maneira A gente vai fazer isso Funcionar Urgente E continue O testemunho O testemunho O testemunho de vocês É absolutamente necessário A vida de vocês É absolutamente necessário Eu costumo dizer Que a Bíblia Ela tem muitas páginas Às vezes é difícil A gente conseguir ler tudo Às vezes a gente vê alguém E aí eu vejo Um casal Como vocês dois E falam Caramba Ah, entendi Era isso que estava escrito Naquelas milhares de páginas É isso que está escrito lá Tá bom? Obrigado demais Pela oportunidade De falar De compartilhar Você vê Tem o que? Acho que tem um mês Que eu falei Você falou Se tem algum casal Que quer compartilhar Alguma coisa E você falou Tem que ser de Goiânia Ou de São Paulo Alguma coisa assim Foi, foi Aí eu falei Doc Eu sou da Bahia Meu testemunho é esse aqui Mas a gente quer muito Compartilhar a nossa vida Com vocês Para poder abençoar E ajudar a outros casais Aí você prontamente falou Cara, eu quero muito E assim A gente se sente honrado Por Deus Por você De nos dar essa oportunidade De compartilhar um pouquinho Das nossas feridas Para que elas gerem poder Para curar tudo de vocês também Amém Agradece a Thais Por ela ser essa mulher Incrível Ela é incrível Ela é incrível Ela é incrível Ela é incrível Eu acompanho vocês E aprendo muito E tenho modelado A Thais Tem sido Muito bom para mim A vida de vocês É muito valiosa Muito valiosa E a gente é diferente Graças também a vocês Tá bom? Um beijo na família de vocês Jesus é contigo Amém Conosco Amém Fiquem com Deus Meus caras Um beijo grande Um beijo Fiquem com Deus Amo muito vocês Até mais Tchau 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 Tchau